O que aconteceu? O que aconteceu? Quem não ficou? Não viu? E quem não viu? Agora moçada me bateu a raia da capitã Com a mão da harmonia Bota do lado, do lado, pro outro e pro outro Do lado, do lado E joga do lado, do lado E vai do lado, mais uma vez, mais uma vez Tira! Do lado, do lado E vai do lado, do lado Joga do lado, do lado E vai do lado, do lado Joga do lado, do lado Pescozinho para a frente Deixa a cabeça e o pescozinho Se vai viver Deixa a cabeça e o pescozinho Se vai viver E é no balanço negro É no balanço negativo No pescozinho negro Na cabecinha nega, via no balanço dele É no balanço nega, no pescozinho dele Vai! Na cabecinha nega Eu sei que no puipu e você dança muito bem Dança na um bar, é dança cê Eu sei que no puipu e você dança muito bem Dança na um bar, é dança cê E chega de manzinho, você vai se encantar A nova dança com a boquinha vai mostrar Jogando lá, jogando neguinha Deixe a cabeça e o pescozinho dele Deixe a cabeça e o pescozinho dele É no balanço nega, no pescozinho dele Na cabecinha nega, via no balanço dele É no balanço nega, suiga, suiga Na cabecinha nega, na cabecinha nega Aqui na Rua do Samba, correia da capitale Ninguém se dá, ninguém tolera Mas todo mundo dança Mas todo mundo dança E é sempre e quatro Ai! Chegou, mãe! Quem não ficou? Não viu E quem não viu? Perdeu, mãe! E a nova dança Surgiu E aconteceu Ai! Chegou, mãe! Quem não ficou? Não viu Agora é o seguinte, quem vai? Vamos botar nossa banda lá embaixo Vamos botar lá embaixo Vamos botar E a moçada vai pro chão de harmonia Vai! Do lado, do lado Joga do lado, do lado Pro outro, pro outro Do lado, do lado Joga do lado Mais uma vez Vai, 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 galera Do lado Eita! Joga do lado Lindo Joga do lado, do lado Mais uma vez Agora a moçada Agora a moçada Joga do lado Vai, 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 vai Eu sei que não foi coisa E você dança muito bem Sei que não foi ruim, você dança muito bem Chega de mocinho, você vai se cantar A nova dança, a harmonia vai mostrar Jogar do lado e do outro Deixa a cabeça e o pescozinho Deixa a cabeça e o pescozinho Vai no balanço, vai Vai no balanço, vai Vai no balanço, vai No balanço, vai Vai no balanço, vai Vai no balanço, vai No balanço, vai 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 Brincadeira, galera! E quem gostou faz o que?